Olá, eu sou Guilherme Barros e este é o nosso canal. Estamos apresentando uma série de devocionais do pastor Aiden Wilson Tozer. Colabore conosco, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu joinha. Na devocional de hoje, a atividade não é o suficiente. E ele lhes disse, vim de repousar um pouco à parte. Marcos, capítulo 6, versículo 31. Aqueles que tentam advertir a igreja cristã nunca são muito populares. Ainda assim, devo levantar a voz em alerta. Nosso entusiasmo por atividade traz pouco benefício enriquecedor aos nossos círculos cristãos. Olhe para as igrejas e você encontrará grupos de pessoas meio salvas, meios santificadas e carnais que sabem mais sobre minúcias sociais do que sobre o Novo Testamento. É fato que muitos em nossas igrejas são ativistas, comprometidos com várias programações religiosas. Mas eles não parecem se aproximar de Jesus no coração e no espírito. Essa moderna ênfase religiosa nas atividades me lembra dos camudongos japoneses que vi na vitrine de uma loja de bichos de estimação. Eles são chamados de camudongos de valsa, mas eles não sabem valsar. Eles apenas correm ininterruptamente. Muitos em nossas igrejas esperam fazer parte de algo grande e empolgante. Mas Deus nos chama de volta. De volta à simplicidade da fé. À simplicidade de Jesus Cristo e de sua pessoa imutável. Amado Senhor, ajuda-me a encontrar alguns momentos calmos em meio à programação de hoje para focar meus pensamentos em Tua bondade e misericórdia. Amém. Amém.